Shura Divino tá aí e analisando um pouquinho da sua gameplay, gostaria de mostrar pra vocês 5 mecânicas que me hyparam até o Shura na minha conta e 5 mecânicas que podem não me desmotivar porque eu vou upar o Shura com certeza, mas vai ser uma dificuldade pra jogar com ele em gameplay e também pra vocês avaliarem o seu hype também, pra até mesmo ver se vai valer a pena esquipar o Neiros ou não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen de Sanky's Awakening, então vamos conferir aqui um pouquinho dessas mecânicas sobre o Shura. Eu vou deixar aqui de fundo também um vídeo do Areuza, se vocês quiserem ver o vídeo completo, lembrando que ele coloca a legenda em inglês também pra quem entende inglês já consegue entender o que ele tá falando, vou deixar no comentário fixado, então bora pro vídeo do Areuza testando o Shura Divino. Então vamos lá, vamos falar aí do Shura Divino, então já tenho aqui meu bloco de notas pra falar bem e pra falar mal dele. Primeiro é Bomba Relógio, o que seria aí um personagem de Bomba Relógio? É aquele personagem que se você não dá conta dele em um determinado momento, ele vai acabar com o seu time inteiro. Então hoje nós temos como Bomba Relógio o Defteros, né, um personagem aí que prejudica demais se você não se virar nos 30 aí pra eliminar ele. Então cara, o Shura vai ser mais ou menos isso, o Miro Divino é outro personagem em Bomba Relógio. Então ele vai ter um momento que vai dar tanto ataque, mas tanto ataque, que você talvez não consiga tancar. E isso aí é uma mecânica que o Shura Divino vai trazer. Agora pra atacante físico, né, já que o Defteros é atacante cósmico, então vai ter essa diferença. O Miro Divino tá off meta, né, só jogando às vezes aí com o Shura Divino, mas com maior frequência no meta atual, mas ele tá bem off meta. Então teremos aí hoje como Bomba Relógio o Defteros e o Shura, tá certo? A maior diferença aqui do Shura, né, comparado ao Defteros, porque o Shura ele consegue centralizar um dano maior em um único alvo, já que ele vai dar ataque básico mais vezes em um único alvo, potencializando mais dano em um alvo só, né. Um dano muito alto em um e um dano mediano nos demais. Pra ficar bem diferente aí também no nosso Defteros. Outra coisa que eu hypei bastante do nosso Shura é a possibilidade de usar ele também com Cosmos de Debuff, né. Então você pode jogar uns Assintos, um Elf de Sangue e um Desacelerador nele aí, já que ele vai ser um personagem que vai dar vários ataques, você pode utilizar estrategicamente no Shura. Não vai ser tão legal, talvez, como se fosse um Defteros que já tem aí uma Speed bem mais OP, mas é um outro personagem, como eu disse também, ele é atacante físico, então você vai ter outros Cosmos, outras Builds para ficar diferente aí do Defteros. Uma outra coisa legal que eu achei aqui também é duplo turno OP. Cara, o duplo turno dele tá muito, muito quebrado mesmo, né. Ele consegue destacar muito rápido, fazer esses cargos aí muito rápido. E isso aí, pra quem joga de Artemis, pra quem gosta de jogar com o Shun MM, vai ser fantástico pro Shura. Então, já é um combo bem quebradinho, que a gente já vai ter mais um personagem, e ele tá usando o combinho de Yoga Divina ali, ó. Não sabiam desse combinho, né, eu só passei por alto aqui no vídeo. Combinho de Yoga Divina, hein. Pô, isso aí já ficou... já ficou... bom ver, né, se na versão final vai funcionar isso também. Achei bem quebrado aquilo ali também. Mas duplo turno vai ser assim, delicinha, igual ele tá aí com a nossa Artemis. Hoje nós temos alguns personagens que revivem, né, no meta, como a Saori, né. Temos aí também o Kanu James, muito forte. Então, se você tá querendo inibir essa possibilidade de... Ah, o cara tá com a vitória abençoada em alguém ali, isso prejudica, principalmente, atacantes em área. E temos o Kanu, que é um personagem bem papel, ótimo pra atacantes em área eliminar, já que o... né, o nosso Kanu James tá muito quebrado hoje. Ele vai se tornar um bom anti-meta dos metas atuais, né. Saori e também do Kanu James, que são os principais que recebem graça, né. Então, o Shura vai dar uma quebrada nessas toxicidades aí que tem desses personagens que... Pô, estão incomodando bastante, né. E pra fechar, uma coisa que eu achei legal, que muitos jogadores comentaram no meu vídeo. Ah, ele tem um ataque básico muito baixo, né. Aí um 2500, ataque A, lembrando que o Tarnatus tem ataque B, pra quem não sabe, tá. E o Tarnatus, nem sei quem ousa falar mal dele. Mas o Shura, ele tem um buff por rodada, né. Toda rodada, ele vai retirando o ataque do inimigo. Isso é legal, o dano dele vai ser crescente, além da quantidade de ataques dele crescente também. Porém, nós temos aqui uma característica adicional, né. Que seria ele nerfar o dano do inimigo. Então, o Nerus estará no meta, possivelmente, quando o Shura chegar. E o Nerus é o personagem com o maior ataque do game. Então, isso aí vai ser muito bom também. Porque, automaticamente, quando o seu Shura vai melhorando o seu dano, você vai diminuindo o dano do inimigo também. Eu não sei quem que ficaria como segundo, terceiro, quarto maior ataque. Então, isso aí fica uma dúvida. E outra dúvida também é... E se buffar o inimigo, será que o buff de ataque vai reduzir demais o dano do inimigo? E também vai buffar demais o Doku? Tipo, se o Doku Divino buffar alguém, ele vai ficar com um ataque bem absurdo, né. Então, na hora que o ataque dele for roubado, será que vai, tipo, contabilizar com o buff? Pô, isso aí seria da hora pra ser counter de Doku também, hein. O que vocês acharam disso? Mas eu acho que não. Mas vamos ver se isso vai acontecer. Eu acho que vai roubar somente ataque base mesmo, não bônus adicionais. Vamos, né, verificar se isso vai acontecer ou não. Agora vamos falar dos problemas que eu encontrei aqui do Shura Divino. Cara, do Shura Divino, eu tô ainda meio duvidoso pra verificar, né, analisar ele com monoturno. Será que ele vai ser um personagem perigoso com monoturno, né? Porque ele vai começar a causar um estraguinho, talvez, na rodada 3. Que é quando ele, deixa eu ver... Não, tá na rodada 1, na rodada 2 vai dar ataque básico. Pelo meus cálculos, na rodada 4, que ele vai começar a dar 3 ataques. Então, eu acho que é muito moroso. Talvez possa sofrer alterações do Shura referente a isso, né. Então, uma dúvida que eu tenho é se o Shura, ele vai ter alguma outra mecânica de trabufar, né. Pra ele receber mais stacks, pra não depender somente de duplo turno. E ter um limite de stacks por 2 stacks por rodada. Igual ao Melo Divino, só pode receber no máximo 5 stacks por rodada. Evoluir seu golpe no máximo uma vez, no máximo 10, né. Então, ele poderia ter um limitante aí de stacks, mas uma possibilidade a mais. Ah, o Shura levou dano, então evoluiu um stack dele, né. Então, ele tem que evoluir 2 por rodada, pra ele ficar quebrado. E assim, vai depender mais de duplo turno, mas com monoturno, não sei. Eu tô nessa dúvida, eu vou ver se ele vai ficar interessante ou não. Quando eu testar, vou testar ele com Artemis e também sem Artemis. Pra passar feedback pra vocês, assim que eu tiver a oportunidade de jogar com o Shura. Outro detalhe também, que é padrãozinho, personagens assim, explosivos, perigosos. Tende a serem papéis. E é uma coisa do Shura. Ele vai ser papel estilo Elmino Divino, estilo Elmino Divino, estilo Elmino Divino, o nosso Deftero, estilo Elmino Orfeu, né. Isso é até aquela mecânica de criar o xizinho ali por 5 ricks no início da luta. Bacana, né. Impede que ele leva rick kill já de cara, né. Então, um alone já na primeira rodada, talvez não conseguiria fazer grandes estragos nele. Assim, né, podemos dizer também um cano de gêmeos. Ele tankaria um cano de gêmeos, talvez. Igual eu trouxe o combinho hoje de manhã, né. O segundo combo que eu trouxe pra vocês de Luna. Que tá bem da hora, inclusive, eu gostei. Então, ele poderá tankar facilmente. Comparado aos outros DPS, ele tanka legal. Mas ele ainda vai depender, sim, de proteção. Se não, né, você já sabe, vai ser zika pra ele. E agora nós vamos falar dos counter dele, né. Então, aparentemente, os ataques dele vai ter assistência estilo Sukiô. Então, possivelmente, Hypnos será counter. Hypnos é meta. Então, isso vai prejudicar demais o nosso Shurin. E da mesma forma que o Deftero sofre com o Shiryu Divino por ser um atacante em área. Também, o nosso Shurin vai sofrer com o nosso Shiryu. Lembrando que, aparentemente, ele dá mais ataques também, né. Vai ter um momento que no início da rodada ele vai dar um ataque em área. Então, ele vai tomar mais um ataque do Shura também. Então, isso é complicado, o Shura não, né. O Shiryu Divino. Isso aí vai ser complicado com o nosso amigão Shiryu. Então, fica ligado. Mais um counter para o nosso Deftero. E pra fechar, também temos um outro counter, né. Que seria o Shun MM, né. Ou poderia citar o Abafka. Fica como bônus Abafka por ser atacante em área e genérico. Mas, como o Shura, ele causa vários Hicks e é Hicks de baixo dano. O dano, talvez, dele não possa superar a cura do Shun. E, assim, o Shun ficar curando ao invés de ficar tomando dano. O Shun MM do inimigo. Pra quem joga de Chakra de Virgem e sabe como é que é. Só cura o Shun quando você usa Chakra de Virgem. Então, eu tenho medo do Shura Divino ter esse mesmo problema contra o Shun MM. Então, esses aí são os maiores efeitos que eu vejo aí do Shura atualmente, né. Umas coisas mais pontuais pra ele ou pra poucos personagens. Estilo ele, que são atacantes em área, né. Shiryu, Hypnos, o Shun MM. Teremos aí o Abafka, mas o Abafka já é genérico para todos os atacantes em área também, né. E vamos ver se ele vai sofrer algum tipo de balanceamento. Pra ele não ficar interessantes somente em times de duplo turno, né. Shun MM e Artemis. Que, pelo que eu analisei aqui, ele tá demorando demais. Sem as multiplizações, tem um personagem perigoso. E aí, o que vocês acharam dos pontos que eu disse aqui sobre o Shura Divino? Vocês curtiram, não curtiram? Esses aqui são todos os pontos, né. O que você mais hypou aí dele, né. Lembrando que mesmo ele monoturno ainda, ele tem os outros efeitos aqui. De roubo de ataque, anula revive. Ele ainda é uma bomba relógio. De qualquer forma, só vai demorar mais ainda. Sem duplo turno, seria mais interessante. Ele é um time que tanca mais, né. Tipo, mais retanca. Tipo, de June, tipo, de Shura Divino e tal. Então, é um time que tem mais defesa pra ele poder tancar mais. Mas pra ele ser mais ofensivo aí. Tá vendo? Ele começa no início da rodada dando um ataque em área. Isso aí poderá ser um problema para o Shun, né. Pra quando você esteja enfrentando o Shun. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm a dizer aí a mais sobre o Shura Divino. Outras coisas boas que você percebeu dele. Outras coisas que você não achou legal nele. Comenta aí que quando eu trazer minhas primeiras impressões. Eu, quem sabe, lembro do seu comentário e analiso também. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho